Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Pessoal, acabei de chegar do mercado e eu vou mostrar para vocês o que eu comprei aqui para a gente fazer para o almoço. Vou mostrar aqui, eu comprei fígado de boi para fazer. E como a gente comprou bastante, eu vou mostrar como eu vou armazenar no congelador esse fígado para a gente ter ele congeladinho e fácil de usar. Vou mostrar na hora de preparar, para descongelar bem mais fácil. Pessoal, o primeiro passo eu vou preparar aqui, o saquinho que você tiver em casa, você pode usar. Eu vou usar esse daqui. Também vou usar, reutilizar esses pratinhos de isopor que vem com carne, que vem com legumes, com quiabos, eles vêm nesses pratinhos. Então eu vou cortar o plastiquinho, que vai ser para mim separar o meu bife de fígado. A gente vai cortar os quatro campos, três né, que ele já vem aberto. E aqui eu vou partir ele no meio. Para ficar mais fácil de a gente separar os nossos bifezinhos. E aí eu vou cortar e fiz os pedacinhos de plástico, tá bom. Então, já temos cortado aqui. Então, pessoal, agora eu vou pegar o fígado. Eu já tenho uns cortados aqui, não vou mostrar para vocês como que ele vem. Gente, olha que fígado bonito. Esse aqui já está um tamanho bom para bife. Ó, tem uns que ele vem assim. Quero mostrar os grandes que vem. Esse assim. Dá para cortar no meio. Ó, olha o tamanho desse. Aí, o que a gente faz? Precisa separar os pedaços, né? Principalmente para congelar. Porque se eu for congelar do jeito que ele vem aqui, depois vai dar um trabalho para poder eu descongelar esse fígado e pegar alguns pedaços para fazer, tá vendo? Daí eu vou partir aqui no meio. Ó. Vou pegar uns pedacinhos de sangue aqui no meio. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um plástico no fundo. Essa é a forma prática de você estar congelando aí, ó, o seu fígado. Ou o seu bife. Daí eu venho com outro plastiquinho por cima. Por exemplo, se eu for precisar de seis porções, por exemplo, de bife para mim fazer, eu vou fazer esse aqui, ó. Vou precisar de mais plastiquinho. E aí vamos colocar outro plastiquinho. Eu gosto de fazer assim, gente. Para congelar o meu fígado. Porque depois fica mais fácil de eu separar os pedaços. Dá para colocar mais um em cima. Gente, ó. Aqui está pronto. Já tem uma porção boa de bife de fígado aqui, ó. Para mim guardar. Ixi, eu acho que nem deu para mostrar, né? Pessoal, igual eu falei, né? É, você vai colocando os bifezinhos e vai colocando o plastiquinho e intercalando. Porque vai ficar mais fácil de descongelar esse fígado, ó. Depende do tamanho, dá para você colocar até três, ó. E aí coloca o plástico em cima. E vamos colocar mais bife, ó. Vai ficar bem mais fácil de descongelar depois. Ó, dá para colocar até três aqui. E aí coloca o plastiquinho por cima de novo. E aqui você pode colocar o plástico filme ou envolver em uma sacolinha mesmo e levar para congelar. Então, gente, depois vai ficar mais fácil, né? Bem mais prático para quem vai descongelar aí o fígado para fazer. Vamos colocar aqui, ó. Plástico filme envolvendo o joelho aqui. Bonitinho. Aí você pode passar até por baixo aqui, ó. Para proteger mais. E aqui é só, só vai dar. Ó. Já está bem embaladinho. Agora é só levar no congelador. Deixa congelado. Aí você vai fazer o seguinte. Quando você for precisar, por exemplo. Para fazer o almoço, você tira de manhã. Ou tira à noite e deixa na parte de baixo da geladeira. Para dar tempo de descongelar. E aí fica bem mais fácil. Esse daqui eu vou fazer mais uma porção aqui para almoçar. Só que daí eu vou cortar. Ó, vou fazer ele assim com o bife. Também, gente. Dá para fazer em fatiazinha, tá? Eu já gosto de cortar ele em parte menor para poder fritar. Ó, esse aqui está bem grosso. Vou dar uma abrida nele aqui. Porque na hora de fritar, daí ele fica mais fritinho. Vou dar para o congelador. Olha, gente. Pessoal, então é isso. Eu vou mostrar aqui um pouco desse fígado. Como eu vou fazer para fritar ele, tá? Vai ver quem vai se afetar aqui. Agora é só temperar. Pessoal, vou mostrar aqui o temperinho que eu vou usar. Não vou usar muito tempero não, tá? Alho e sal. Uma pitada aqui, ó. Esse aqui é bem gostoso. Chimichurri. Mais ou menos uma colherzinha de chá. E uma colherzinha de chá também de tempero baiano. Isso aqui já tem cúrcuma, que é o açafrão. Tem cominho, pimenta do reino. Já vem uma mistura boa esse temperinho aqui. Então é ele que eu vou usar aqui no meu fígado. E não vou colocar limão, tá? Vai ser só esse temperinho aqui mesmo. Vou deixar ele aqui, ó. Marinando por alguns minutos. Enquanto isso eu vou preparar as outras coisas do almoço. Tá bom, gente? Vou deixar ele aqui um tempinho nesse tempero, pra ele ficar bem gostoso. Aí na hora de fritar eu volto mostrar pra vocês. Pessoal, chegou a hora de fritar aqui, ó. O fígado eu vou colocar na frigideira, tá? Vou passar ela. Gente, eu vou usar óleo mesmo, tá? Aí na hora que a pessoa for fazer em casa, faz do seu jeito aí, tá? Vou colocar um pouco de óleo, porque eu não quero que o fígado fique todo queimado no fundo ali. Então eu gosto de colocar um tanto assim, ó. No fundo da frigideira. Que vai também ajudar a ficar bem fritinho aqui o meu fígado. Gente, eu não vou esperar esquentar muito, tá? Porque senão daí fica espirrando também. Ó. Assim, ó, do jeito que eu fiquei, dá pra fritar vários pedaços na frigideira. É só ajeitar certinho aqui que vai caber vários pedaços. Gente, e o fígado? O fígado você não precisa deixar ele ficar fritando muito tempo também não, tá? Deu a fritada de um lado, vira ele, frita do outro e tira, porque senão ele tá muito seco. Vou abaixar o fogo aqui, porque eu quero picar uma cebola vira bem frita. Eu não gosto de tampar o fígado pra fritar. Na verdade, nem o bicho eu não gosto de estar tampando, né? Deixo de carna, ó. Já posso virar aqui. É rapidinho, né? É questão de um minutinho, dois, já dá pra virar. Subirei, e agora? Vou jogar uma cebolinha. Ó, aqui, cebola. E você gosta, gente, de bicho e a cebolada. Passa aí no seu. Passa aí na sua casa. Perfeitinha de bicho e a cebolada. E daí vai dar aquele aroma bem gostoso de cebola, curipe. Gente, já está frito aqui o meu fígado. Agora eu posso passar a cebola pra baixo. Tá rosteiro, gente. Maravilhoso. Olha que delícia. Gente, eu espero que tenham gostado aí da bicha do fígado de bicho e frito. De como armazenar também, que é bem importante. Agora eu vou dar outra viradinha, porque o suco dele está subindo. Eu vou virar mais um pouquinho. E aqui já está finalizado o nosso fígado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal. Deixe o seu comentário, que é importante pra nós, tá bom, gente? E agora podemos desligar aqui o nosso fígado. E agora podemos desligar aqui o fogo. Já está pronto aqui o nosso fígado. Delicioso, olha. Finaliza com a cebolinha que vai ficar maravilhoso. E agora podemos desligar aqui o nosso fígado. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, do nosso fígado. Olha que delícia. Gente, muito bom. Suculento faz aí na sua casa. Viu, gente? Que delícia. E é uma refeição barata. Aqui na minha região, custa acho que oito reais e pouco quilos desse fígado. Meu esposo pagou hoje. Então, gente, é bem gostoso. Aqui em casa todo mundo gosta. Então, é isso, pessoal. Curte, compartilha. Deixe o seu joinha, deixe aí o seu comentário. Fala do fígado. Se você já comeu, se você já fez. Se você ainda não fez, experimenta fazer. Algumas receitas bem baratas também. Tá bom, pessoal? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!